Olha que legal, vai formando piscina, né? Vai formando as piscinas. Muito bacana isso, né? Essa maré baixa, né? Ela chega a ficar negativa. Quando fica negativa, ela aí fica totalmente seco mesmo. Hoje é 02. Tem gente que não gosta e eu acho lindo. Que formam as piscinas, tá vendo? Olha o tanto da praia, tá longe lá. A área da praia tá longe, tá vendo? Bom dia, ó. Hoje a maré tá 02, tá vendo? Dá pra caminhar aqui na árvore. E o pico dela vai ser 10 e meia, tá? Ainda tem meia hora, ainda. Pra atingir o pico, tá? Mas tá lindo aqui, ó. Ó pra vocês verem que interessante, ó. Aqui a maré já tá bem baixa, tá vendo? Aqui já tá bem baixinha a maré, tá vendo? Mas vai abaixo que ainda vai secar. Aí você tem duas horas, uma hora e meia pra você ficar até lá, no farol lá. Ela começa a subir, mas sobe devagar. Olha que impressionante, né? Aqui já abaixou mais ainda, tá vendo? E continua baixando. Porque o horário do pico dela é 10 e meia, tá? Aí você tem uma hora e meia pra você ficar aqui, andando por aqui, até ela subir de novo, né? Depois das 10 e meia, uma meia hora, ela já começa a querer subir, tá? O primeiro sinal que você tem que ver, quando você tiver, o dia que você estiver andando por aqui, é ver se estiver formando umas espuminhas por cima da água, porque ela vai começar a subir, tá? Isso é muito importante, e não deixar de vir uma sapatilha desse jeito, tá bom? Por causa tem muita pedra e tem ouriço também. Olha quantos ouriços tem aqui, ó. Por isso que é importante, quando você vir aqui, você vir de sapatilha, tá? Olha quantos ouriços tem aqui, ó. 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 Obrigado.